algum lugar, um passeio, eu não consigo dizer, eu fui aqui e ali, não consigo conversar com a minha mãe então ela, não é ruim, mas há uns anos atrás ela me cobrava tudo, me cobrava onde eu ia, quando eu chegava, que hora eu ia chegar porque eu sou viúva já há 10 anos, né, agora me casei há um ano e meio e agora o pior é que tá passando isso tudo no meu marido, que também tá fazendo a mesma coisa com ele, doutor Gaias eu não sei o que fazer na minha vida espera, 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 fiz confusão eu não lembro de me entender